Olá, estamos de volta para falar sobre o encontro do presidente em exercício Michel Temer com cerca de 500 empresários no Palácio do Planalto. São integrantes da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, CACB. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto, vai acompanhar de perto o evento, tem mais informações. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, isso mesmo. Entre essas 2.300 associações que fazem parte da CACB, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, está uma das primeiras a Associação Comercial da Bahia. Aqui ao meu lado está justamente o presidente dessa associação, Luiz Fernando Queiroz, que vai conversar um pouquinho com a gente ao vivo aqui na TVNBR. Bom, queria que o senhor falasse também qual é a expectativa para esse encontro. O que os senhores pretendem colocar aí para o presidente em exercício? Que pontos os senhores pretendem destacar aí como contribuições do setor para o governo federal? Pois não. Só para dar um esclarecimento, nós não somos uma das primeiras, nós somos a primeira. Embora o Rio pense que é, mas a CACB já dirimiu essa dúvida. São 205 anos, que vamos completar no dia 15 de julho agora. Bom, o empresariado brasileiro e, portanto, o empresariado baiano está com uma expectativa muito positiva em relação ao governo. O problema do investimento no Brasil, a queda de geração de emprego, tudo isso tem a ver com uma falta de confiança no governo. Desde que seja retomada essa confiança, eu não tenho dúvida, os investimentos voltarão, o desemprego vai cair, a própria inflação vai cair porque ela, em parte, ela é gerada por uma expectativa ruim. Portanto, eu acho que o Brasil vai retomar o seu rumo certo. O setor, as micro e pequenas empresas estão em crise, assim como o país nessa crise econômica. Como é que o senhor avalia aí que contribuições que as micro e pequenas empresas podem dar para essa retomada, de modo geral, é um dos setores que mais gera emprego no país? Essa é que é a grande contribuição que ela pode dar, é voltar a gerar empregos e não é só empregos, ela também é a maior recolhedora de impostos que existe, porque a capilaridade no Brasil é brutal. Então, essa é que é a nossa expectativa, a microempresa voltando a liderar a geração de empregos. Justamente essa questão do imposto, hoje a gente vive um problema de queda na arrecadação no país, é um ponto muito importante. Eu queria que o senhor falasse também, os senhores vão apresentar em uma carta, um movimento que os senhores defendem, do que se trata, vão apresentar para o presidente em exercício, do que se trata aí esse movimento, essa carta? Em primeiro lugar, dar ao governo um crédito de confiança. Nós estamos fazendo também uma análise dos principais problemas nacionais e estamos sugerindo como eles podem ser superados. Essa que é a ideia. Prefeito, como é que o senhor avalia aí que tem sido, como é que o senhor avalia as medidas que têm sido tomadas pelo governo federal para reduzir a questão do déficit, né, dos gastos, reduzir os gastos públicos? Como é que, que impacto que o senhor avalia que essas decisões, essas medidas que têm sido adotadas pelo governo podem ter no setor? Tem um impacto muito grande, porque o empresariado vive de expectativa. Sem expectativa positiva, ele não investe. E essas medidas, elas vêm exatamente corrigir uma série de distorções no país, inclusive a questão do déficit fiscal. E se isso sendo corrigido, a confiança volta, os investimentos voltam. E o país volta a ter uma perspectiva de médio e longo prazo. Como está, ele não teria. Perfeito, eu agradeço muito a entrevista ao vivo aqui na TV NBR. Muito obrigado. O presidente da Associação Comercial da Bahia. Daniela, a gente segue acompanhando tudo por aqui. Essa cerimônia, então, marcada para daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo. E também, logo mais, a gente traz mais informações sobre esse encontro do presidente em exercício Michel Temer com os empresários. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.